Olá seja bem-vindo ao canal Qual é? Agora vamos falar sobre o TV Fama com apenas 4 dias depois da estreia do novo TV Fama, o novo trio de apresentadores do programa da Redetv. Já teve a sua primeira discussão ao vivo. Durante a edição desta quinta, 15, Júlio Rocha e Aline Prado tentaram mostrar união e propuseram para Ligia Mendes que eles chamassem o próximo bloco da atração de mãos dados. Ela, porém, decidiu ignorar os colegas de trabalho e, em um tom ríspido, se limitou a dizer que iria apenas cumprir a sua obrigação em se comunicar com os telespectadores da revista eletrônica. Vamos chamar o Breck juntos. De mãos dadas? Questionou Rocha. Aline rapidamente atendeu ao colega e não hesitou em também estender sua mão para Ligia Mendes. Ela, porém, ignorou o gesto da dupla e puxou um discurso alfinetando os dois, dizendo que aquilo seria politicamente incorreto. Eu não posso não. Isso é politicamente incorreto agora. Eu vou cumprir a minha obrigação e falar com você, que está aí do outro lado da tela, afirmou Ligia Mendes. Obrigado por assistir ao vídeo. Deixe o joinha e, caso não for inscrito, se inscreva no canal e ative as notificações, por favor. Fui.